Cumprimento inicialmente sua excelência, o senhor doutor Augusto Santos Silva, ministro dos negócios estrangeiros de Portugal. Inicialmente gostaria de agradecer a Comissão Europeia, representada neste evento pelo seu vice-presidente executivo e comissário de comércio, Valdes Dombrovski, bem como o governo português, uma pessoa, como já disse, do chanceler Augusto Santos Silva. Agradeço também a Business Zero, representada pelo seu diretor-geral, Marcos Bayer, a Confederação Empresarial de Portugal, representada pelo seu presidente Antônio Saraiva, e a Confederação Nacional da Indústria Brasileira, CNI, na pessoa do seu diretor-geral, Mônica Messenberg, por essa importante e necessária iniciativa. Não posso deixar também de estender as minhas condolências à CNI pela perda de um grande amigo, doutor Carlos Abijaldi, incansável patrono da indústria nacional, e grande defensor do acordo de associação entre o Mercosul e a União Europeia. Acredito que os oradores que me precederam, assim como o debate que presenciamos, deixaram claro o valor do acordo e suas credenciais em termos de sustentabilidade. Este evento contribuiu para apresentar, sobretudo, uma imagem mais próxima do que é o Brasil nesses temas centrais para nossas sociedades. Como tiveram a gentileza de me convidar para as palavras de encerramento, gostaria de destacar alguns elementos a respeito do acordo e do tema da sustentabilidade. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que preocupações com questões ambientais sempre estiveram presentes no decurso da negociação. Em 1999, quando iniciamos as tratativas, a taxa de aumento do desmatamento na Amazônia era cerca de 70% maior do que a registrada quando da conclusão do acordo em 2019. Não se trata com isso de minimizar o atual desafio de reduzir o desmatamento, mas apenas ressaltar que a envergadura desse desafio sempre esteve presente nas ações do governo brasileiro. Em grande medida, o capítulo sobre comércio e desenvolvimento sustentável foi concebido como instrumento adicional de contribuição para essa empreitada. Em segundo lugar, considero fundamental lembrar as credenciais do Mercosul em questões de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. A participação do Bloco nas Emissões Globais de Gases de Efeito Estufa corresponde a um terço daquela registrada pela União Europeia, em razão da natureza da matriz energética de nossos países. A matriz brasileira, baseada em grande proporção de fontes renováveis, encontra-se entre as mais limpas do mundo. Graças a diversas políticas públicas avançadas, o Brasil figura entre os países com melhor desempenho e indicadores com o percentual de áreas protegidas, cobertura florestal e mudança do uso da terra para a agricultura, de acordo com estatísticas da OCDE. Os dados evidenciam que, ao contrário de preconceitos manifestados com outras agendas, que se aproveitam de uma temática justa, legítima e necessária, a agropecuária brasileira apresenta resultados positivos graças, principalmente, a ganhos de produtividade. Noto, ainda a respeito do tema de nosso compromisso com a agenda global prioritária de combate à mudança do clima, os anúncios feitos pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 22, durante a cúpula de líderes sobre o clima. O presidente assumiu o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal no Brasil até 2030. Expressou a disposição brasileira de antecipar para 2050 o prazo para atingirmos a neutralidade climática e afirmou seu comprometimento com a duplicação do orçamento de fiscalização ambiental, ferramenta necessária para o cumprimento de nossas metas. A sinalização foi clara e eu espero que ela seja entendida como tal. Permito-me tecer breve consideração sobre a política externa brasileira no tratamento deste tema. O Brasil prepara-se neste ano para participar de forma construtiva tanto na COP15, sobre diversidade biológica, quanto na COP26, sobre o Acordo de Paris. Sublinhei esses pontos anteontem em sessão da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara de Deputados do Brasil e o farei novamente na próxima semana perante a Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal Brasileiro. No âmbito da COP15, negociamos a adoção de um novo marco legal para a diversidade biológica, com metas para 2030 e possivelmente para 2050. Enquanto outros países discutem a possibilidade de aumentar a extensão das áreas protegidas no mundo para 30%, o Brasil já alcançou essa meta há vários anos. Por essa razão, defendemos um marco global que seja ambicioso nos seus meios de implementação e que atenda de modo equilibrado aos três objetivos da Convenção sobre Diversidade Biológica conservação, uso sustentável e repartição dos benefícios derivados no uso dos recursos genéticos. Falando agora da COP26, a principal questão remanescente é a regulamentação do artigo 6º, que assentará as bases para o mercado global de carbono. Tema paralelo, especialmente caro ao Brasil, é levar os países desenvolvidos a cumprir com sua obrigação de assegurar aos países em desenvolvimento meios apropriados de implementação de políticas de mitigação e adaptação à mudança do clima. É importante e necessário salientar com clareza esses pontos para dirimir quaisquer dúvidas sobre o firme compromisso do Brasil e, por conseguinte, do Mercosul, na busca do desenvolvimento sustentável. Não se trata de elemento que enfatizamos só em tratativas comerciais regionais. É, para nós, temática multilateral de primeira grandeza. Não há qualquer fundamento, portanto, para afirmar que o Acordo Mercosul-União Europeia representa ameaça ao meio ambiente. A saúde humana, ou aos direitos sociais, pelo contrário, reforça compromissos multilaterais que assumimos e que estamos reforçando, além de incluir as melhores práticas na matéria. O capítulo sobre comércio e desenvolvimento sustentável no referido acordo refere-se às convenções da OIT e a todos os principais acordos das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, incluindo a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, o Acordo de Paris, a Convenção sobre Diversidade Biológica e a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção. O capítulo reforça compromissos e busca garantir a implementação desses instrumentos. Vale lembrar também que não estamos partindo do zero. Atualmente, o Mercosul já exporta 33 bilhões de euros para a União Europeia, em estrito cumprimento aos parâmetros de sustentabilidade comunitários e internacionais. Em síntese, o acordo não irá deteriorar os padrões de produção atuais. Na verdade, busca aprimorá-los. A pedido da União Europeia, o Mercosul aceitou até mesmo a inclusão mais completa até o momento do mesmo capítulo do princípio da precaução. Trata-se de elemento que permite a ação preventiva para a proteção do meio ambiente, mesmo quando não há certeza científica absoluta sobre a existência ou extensão do risco. Ademais, o acordo reconhece o papel do comércio no desenvolvimento sustentável e no combate à mudança do clima. Muitos não sabem que esse vínculo não consta do Acordo de Paris ou da contribuição nacionalmente determinada apresentada pelo Brasil naquele marco. É, portanto, um dispositivo Paris Plus, que permitirá aos dois blocos considerar as implicações de suas políticas e do intercâmbio comercial sobre os esforços coletivos de mitigação e adaptação. Questão adicional que considero central para qualquer avaliação do acordo é a perspectiva de longo prazo. Para os países do Mercosul, esforços de modernização e desenvolvimento de suas economias não poderão prescindir de considerar, entre seus elementos orientadores, dispositivos e mecanismos do acordo com a União Europeia para o fortalecimento de marcos regulatórios, de políticas públicas, da participação da sociedade civil e da rastreabilidade das cadeias produtivas, garantindo, desse modo, elevados padrões de sustentabilidade. Sem o acordo, não teremos nada disso. Como consideração final, e atendo-me ainda à perspectiva de longo prazo, estou certo de que deixar de ratificar e implementar o acordo de associação não beneficiará nem o Mercosul nem a União Europeia. Há grande probabilidade de que os fluxos de comércio bi-regional regridam ou fiquem estagnados. Abrir mão dos elementos de cooperação e fortalecimento da implementação dos compromissos de sustentabilidade previstos no acordo não trará absolutamente nenhum benefício ao meio ambiente ou ao desenvolvimento sustentável. Além dessa parte de implementação do capítulo de desenvolvimento sustentável propriamente dito, abandonar o acordo implicaria perder seus benefícios mais amplos. A melhoria da qualidade de vida e das condições econômicas esperadas com a implementação poderá contribuir, por exemplo, para a maior proteção dos ecossistemas, já que, como todos sabemos, a pobreza e a desigualdade são importantes vetores de degradação ambiental. Como vimos no painel há pouco, o caminho para o desenvolvimento sustentável tem de ser construído com a participação de empresas e de toda a sociedade. O acordo fortalece parâmetros para a conduta empresarial responsável ao incorporar instrumentos como a Declaração Tripartite de Princípios da OIT sobre Empresas Multinacionais e Política Social, o Pacto Global da ONU, os princípios orientadores das Nações Unidas sobre Negócios e Direitos Humanos, bem como as diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais. As empresas do Mercosul estão, por sua vez, cada vez mais alinhadas a essas diretrizes. Publicações recentes, e louvo aqui a cartilha da CNI sobre o Acordo e a Visão 2050 do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, são exemplos disso. Há muito boas experiências e práticas em sustentabilidade a serem compartilhadas entre a União Europeia e o Mercosul. Por fim, o Mercosul está pronto para, uma vez terminada a revisão formal e jurídica do acordo, iniciar a negociação de documento adicional de natureza política, separado do acordo, que reforçaria compromissos já assumidos por ambas as partes, sempre no entendimento, compartilhado pela Comissão Europeia, de que não estamos reabrindo o acordo, nem negociando compromissos adicionais. Para nós, o acordo não tem falhas nem deficiências. Entendemos, porém, a sensibilidade do lado europeu, e estamos prontos para trabalhar com nossos parceiros europeus, de modos a chegar à solução mutuamente satisfatória, dentro dos princípios da reciprocidade e da razoabilidade. Ao terminar, gostaria de fazer dois agradecimentos. Dirijo o primeiro deles ao Chanceler de Portugal, pelo apoio e empenho de seu país na defesa deste acordo durante sua presidência da União Europeia, fator crucial para equilibrar um pouco o debate e desmontar a narrativa muito negativa, que, como sabemos, não se justifica. Expresso também aqui meu reconhecimento ao comissário Dombrovskis e à sua equipe. A vossas excelências, meu muito obrigado. Dirijo o segundo agradecimento aos organizadores e participantes do setor privado neste evento. A Comissão Europeia, os Estados-membros da União Europeia e os Estados-partes do Mercosul podem fazer muito, mas não podem fazer tudo. Este acordo tem como público-alvo e usuários prioritários as empresas. Eventos como este são, por isso, fundamentais para apresentar uma visão dos fatos que seja completa e equilibrada. Lembremos todos nós que, desde a sua concepção, sempre se propôs um acordo de associação, uma parceria, uma colaboração entre povos, que compartilham um passado comum importante e intencionam construir juntos um futuro melhor. Conto com a ajuda de todos aqui presentes para tornar realidade este projeto. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.